Com um número de doadores de coração menor do que a demanda de pacientes cardíacos, o uso de corações artificiais temporários está cada vez mais comum. No entanto, com o avanço da tecnologia, alguns cirurgiões acreditam que um coração artificial permanente pode ser a opção para algumas pessoas. O nova-iorquino da Quinn Jenkins já está acostumado com a batida repetitiva que o acompanha em todos os lugares. Longe de ser um desconforto, para ele o coração artificial implantado é uma constante lembrança de seu funcionamento. Pai de três filhos, Jenkins foi diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva três anos atrás e passou por um transplante. No entanto, o coração falhou em agosto e teve que ser removido. Ele foi substituído por um coração artificial temporário que mantém o paciente vivo até que outro doador fique disponível. O órgão de plástico, desenvolvido pela companhia norte-americana Syncardia, substitui as duas câmaras inferiores do coração, os ventrículos, que bombeiam o sangue pelo corpo. Ele permite que pacientes como Jenkins vivam em casa enquanto esperam por doadores. O aparelho dura duas horas na opção bateria. O doutor Anelec Anianwu, responsável pela cirurgia em Jenkins, disse que a tecnologia é de três décadas atrás. Até agora, segundo o cirurgião, é apenas um mecanismo de bombeamento que move o sangue em uma direção, mas com o tempo será possível ter todo o aparelho dentro do corpo. O maior defensor do coração sintético permanente, o cirurgião Jan Pirck, está convencido que um aparelho completamente capaz de substituir o coração será descoberto. Esse não é o caso ainda, mas ele está confiante.